O que é o povo? Vai ter danação Vai ter mulher bonita rodopiando no salão Vamos que eu não quero ficar só Vai ter dama e cavaleiro dividindo o suor Se você não quiser ir pra ver Fique em casa na poltrona se ligando na TV Se você quiser dançar, se divertir Vem aqui o coro tá comendo por aqui Se você quiser dançar, se divertir Vem aqui o coro tá comendo por aqui Se você quiser dançar, se divertir Vem aqui o coro tá comendo por aqui Se você quiser dançar, se divertir Vem aqui o coro tá comendo por aqui Vamos todo mundo pro forró Pra cair na brincadeira e também arruxar o nó Vamos que hoje vai ter danação Vai ter mulher bonita rodopiando no salão Vamos que eu não quero ficar só Vai ter dama e cavaleiro dividindo o suor Se você não quiser ir pra ver Fique em casa na poltrona se ligando na TV Olha que forró tá começando e o povo tá esquentando a chinela no salão Vamos se ligar nessa parada que hoje até de madrugada vai rolar a diversão Olha que forró tá começando e o povo tá esquentando a chinela no salão Vamos se ligar nessa parada que hoje até de madrugada vai rolar a diversão Vamos todo mundo pro forró Pra cair na brincadeira e também arruxar o nó Vamos que hoje vai ter danação Vai ter mulher bonita rodopiando no salão Vamos que eu não quero ficar só Vai ter dama e cavaleiro dividindo o suor Se você não quiser ir pra ver Fique em casa na poltrona se ligando na TV Fique em casa na poltrona se ligando 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 na Vai ter mulher bonita, rodopiando no salão